O acidente foi próximo do Trevo do Horizonte por volta das 12 horas deste domingo na PR-280. A batida envolveu um caminhão Ford Cargo de Bela Vista da Caroba e um Ford K-sedã de São José, Santa Catarina. Três pessoas que estavam no automóvel morreram no local. Os ocupantes do carro eram moradores do município de Ampere. O condutor do caminhão sofreu ferimentos e foi levado a uma casa hospitalar para atendimento médico. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e a Polícia Rodoviária Estadual.